Música Gostaria eu de afirmar então, a respeito da educação. Eu até fiz questão de copiar uma frase, dita pelo então prefeito. A educação, e concordo com ela, diga-se de passagem, a educação é a única real porta de saída da situação que nos encontramos. Dita agora há pouco, aqui nesta tribuna. Concordo plenamente. Educação esta, que no ano de 2013 as crianças ficaram sem uniforme. Educação esta, que no ano de 2013 as escolas ficaram sem porteiro. Educação esta, que visitando diversas escolas, eu abria o portão, entrava, abria o portão e saía. Portão este, que não tinha segurança, que não tinha trava e qualquer segurança, qualquer criança que ali se encontrava poderia abrir o portão e ir embora. Criança esta, que poderia ser um filho meu, que poderia ser o filho de qualquer um de vocês. Quando colocamos o nosso filho na escola, acreditamos que ele está em segurança. Se importaria, eu não vejo a segurança. Júnior Gel, esse respeita o seu voto. Júnior Gel, esse respeita o seu voto.